Lindo! Olha! Eu não disse que ia a Londres. Opa! Opa! Pai isto é muito lindo, a sério! Pai que estupidez, mas é que... Eu sabia que ias gostar Neusa. Também que eu vim dizer às pessoas que eu não te chupei. Olha, Start! É muito impotente. É Hollywood! Não são instrutivas. Olha, não vamos lá ao Indeparca? Otário! How go Palace? Bloque, bloque, bloque! Down, down, down! Where go? Where go? When? Que merda é esta? Thank you! Mineta go! Mineta go! Ah, estou numa maba, ó filha! Keep quiet, tu bolas!